Olá pessoal, aqui é o Rogério Galvão do site de veículosunicodono.com.br E hoje eu quero passar algumas dicas, assim, as dicas essenciais, básicas para você que está querendo comprar um veículo seminovo São as dicas primárias, vamos dizer assim Aquela que você seleciona as ofertas aí no site classificados e vai fazer as visitas, né, para verificar o carro em si Eu acho o ideal é isso, é um dia sem chuva para verificar um carro seminovo, porque um carro molhado vai te acabar atrapalhando você a verificar alguma peça que tenha sido restaurada Então o ideal é um dia claro, um dia limpo e de preferência numa área externa Porque em garagens dos prédios, como eu já gravei vídeos dentro de garagem Mas o ideal é dando dicas de compra dentro de uma garagem em si usando uma lanterna, mas aqui no caso, o cenário ideal é esse Sem chuva e numa área externa Então vamos lá? Primeira coisa que eu recomendo Visual, questão visual É importante alinhamento das portas Tem que estar uniforme Toda essa linha de portas Alinhamento das divisas Toda essa parte, questão Tudo bem alinhado, bem definido, né Então a diferença de espaço de uma região para uma outra de uma porta aqui Ela está uniforme Isso em todo o veículo A outra questão que eu acho muito importante é você verificar as diferenças de tonalidade Esse é um carro branco Mas não importa É o carro escuro Geralmente é mais difícil acertar tonalidade Mas você verifica Por isso que é bom estar no claro Para você verificar de longe Se você enxerga algum tipo de Diferença de tonalidade Quando um veículo tem alguma batida Alguma avaria Se você passar a mão Se ele não foi feito Em uma oficina adequada Ele vai estar áspero Essa tinta E ela vai marcar a questão aqui Nos vincos Ele vai ter um vinco de tinta Que se você passar o dedo Você percebe uma diferença Na pintura Essa é uma parte Que é importante você verificar A questão de tonalidade De alinhamento De portas E também A parte interna também Borrachas Se elas estão bem vedadas Porque as vezes Se faz um reparo numa porta Ela não tem uma vedação Adequada Então você faz uma verificação geral De borrachas De textura de pintura De alinhamento E alinhamento de portas Você vai trazer a vida Uma das coisas que acontece muito Quando você tem uma batida traseira Fica um espaço muito grande Aqui tem casos Até que você enfia o dedo por dentro E ele passa o seu dedo Por quê? Porque não foi feito Um reparo adequado Outra coisa Estava esquecendo A pessoa que te mostra Um veículo à venda Ela tem que te mostrar Um veículo limpo Um veículo sujo Também vai Pode te enganar Na questão aí Pode te confundir Na questão de análise De qualidade de pintura De qualidade de pintura Qu eating De qualidade de pintura Mas pra te enganar A gente estava Muito feliz Porque a gente ainda De qualidade de pintura Uma coisa que acabe Mas pra gar 우와 A gente Cpouca Em